Olá, bom dia! O presidente Jair Bolsonaro se encontra com o líder russo Vladimir Putin e recebe apoio para o Brasil se tornar membro do Conselho de Segurança da ONU. Nesta quinta-feira, o presidente está na Hungria e já cumpre a agenda oficial no país, que é o importante parceiro comercial do Brasil. Petrópolis, no Rio de Janeiro, sofre com as fortes chuvas e logo após retornar da viagem, o presidente Jair Bolsonaro e ministros vão sobrevoar a região. Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro encerrou a visita oficial à Rússia com um encontro em Moscou com Vladimir Putin, na sede do governo russo Kremlin, e recebeu apoio para a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A agenda oficial em Moscou, na Rússia, começou com uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído em homenagem aos militares russos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro depositou uma coroa de flores em nome do governo e do povo brasileiro. O principal compromisso do dia foi o encontro bilateral com o presidente russo, Vladimir Putin. Por cerca de duas horas, os dois líderes conversaram sobre o comércio entre os dois países e cooperação nas áreas de tecnologia, agronegócio, energia, meio ambiente e defesa. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Esse nosso encontro de quase duas horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. O presidente Vladimir Putin reiterou o apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e disse que pretende intensificar a cooperação sobre todos os assuntos ligados a essa agenda. Pretendemos intensificar a nossa cooperação sobre todos os assuntos da agenda da ONU. Por fim, Bolsonaro se reuniu com empresários russos e brasileiros para discutir maneiras de fortalecer o comércio entre os dois países e criar novas possibilidades de negócios. Bolsonaro ressaltou o interesse do Brasil no fortalecimento do comércio de fertilizantes químicos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil importa cerca de 80% de todo o fertilizante utilizado na produção agrícola nacional. Eles têm um interesse enorme em vender, obviamente, e nós também um grande interesse em adquirir. O Brasil é dependente em grande parte de fertilizantes de outros países, em especial aqui da Rússia. E da Rússia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a Hungria. A comitiva brasileira chegou à capital do país, Budapeste, pela manhã, madrugada, aqui no Brasil. No aeroporto, Jair Bolsonaro foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. De lá, seguiu para o Palácio Sandor, onde foi recepcionado pelo primeiro-ministro Victor Orbán. Os encontros são para estreitar a relação bilateral com a Hungria e buscar a cooperação em áreas como defesa, ciência e tecnologia. E a Hungria pode ser um aliado do governo brasileiro para acelerar a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vamos conhecer mais do país, que é um importante parceiro comercial do Brasil, na reportagem especial de Dimas Soldi. Este é um dos lugares mais conhecidos de Budapeste. É o Parlamento, um edifício legislativo que foi inaugurado em 1904. Com uma mistura de estilos arquitetônicos, como o neogótico e barroco, é também um dos lugares preferidos dos turistas que visitam a cidade. E, sem sombra de dúvidas, uma das obras mais bonitas do mundo. Outro monumento muito visitado é a Basílica de São Estevão. Budapeste é fruto da união de duas cidades separadas pelo Rio Danúbio, o segundo maior da Europa. De um lado, nas colinas, fica Buda, a parte mais bucólica. Do outro, na margem plana, fica Peste, a parte mais agitada da cidade. Budapeste é a capital da Hungria, país do leste europeu. Faz fronteira com a Eslováquia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Ucrânia. A região já foi palco de muitas invasões e batalhas. Em 1989, se tornou república e, desde 2004, integra o bloco da União Europeia. O país tem hoje uma economia de alta renda. Recebe todos os anos cerca de 10 milhões de turistas. Budapeste se consolidou como um dos principais destinos da Europa. Para esta turista húngara, a cidade é um ótimo lugar para aprender a história europeia. E para os turistas passearem com muita cultura e gastronomia. Na América Latina, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria. No mundo, é o 35º. O Brasil importa produtos de alto valor, como máquinas, veículos e produtos processados. Dentre os itens brasileiros exportados para a Hungria, os principais são couro, tabaco, componentes industriais para veículos e calçados. Hungria é membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que pode ajudar o Brasil a também ocupar o posto. Ao visitar a Hungria, um país membro da OCDE, pode também influenciar um dos seus membros, claro, para que a aceitação do nosso país ocorra de maneira mais célere. A Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por conta das fortes chuvas. O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a cidade assim que retornar da Europa. O governo já se mobiliza para prestar todo o apoio à população. Em apenas quatro horas, Petrópolis registrou uma quantidade de chuva maior do que a média esperada para todo mês de fevereiro, o que ocasionou deslizamentos de encostas, alagamentos e vítimas fatais. O temporal, na última terça-feira, transformou as ruas da cidade em rios de forte correnteza. O Ministério do Desenvolvimento Regional já iniciou a mobilização junto às defesas civis do estado e do município para prestar socorro às vítimas. Esse é o momento de nos solidarizarmos e cuidarmos das pessoas que estão fora das suas residências. Nós, por orientação do presidente da república, já entramos em contato com o governo do estado, com a prefeitura da cidade de Petrópolis. Nós deslocamos o nosso secretário nacional de defesa civil para a cidade e, na sexta-feira, nós estaremos pessoalmente com o presidente da república para que todo o apoio seja dado, para que haja a reconstrução e o apoio aos desabrigados e, ao mesmo tempo, a solidariedade para as famílias inutadas. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda oficial na Rússia e na Hungria, mas vai antecipar a volta e pousar direto no Rio de Janeiro para, em seguida, sobrevoar áreas afetadas. Talvez viemos ganhar três horas de viagem, pretendo, ao pousar, mudando a nossa rota, em vez de pousar em Brasília, pousar no Galeão, sobrevoaremos a região. Então, pretendemos já apresentar ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho deixou para viajar comigo, o seu secretário de defesa civil se faz presente. Como é praxe nessas questões, lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. As Forças Armadas também vão atuar na região serrana do Rio. O Ministério da Defesa autorizou que Exército, Marinha e Aeronáutica trabalhem em apoio à defesa civil e também na busca por sobreviventes da tragédia. O Ministério da Saúde repassou mais de 400 milhões de reais para o tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19. Os recursos vão ser utilizados na rede de atenção primária. Dona Lenir teve Covid em março do ano passado e precisou ir para a UTI. A doença deixou algumas sequelas. Ela desenvolveu síndrome do pânico, teve queda de cabelo, problema respiratório e dores em todo o corpo, dificultando os movimentos. Fiz acompanhamento psicológico, fiz fisioterapia, fiz fisioterapia respiratória. Essa médica fisiatra alerta que é preciso dar atenção a qualquer alteração depois da doença. O paciente vem em consulta com a gente para a gente poder avaliar, descartar outras doenças e ter certeza mesmo que são sequelas do Covid. Essa atenção é fundamental para a reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. E o atendimento a eles ganha reforço agora com repasses financeiros do Ministério da Saúde. São 160 milhões de reais para a saúde básica e 263 milhões de reais para garantir amparo aos pacientes em mais de 2 mil centros de atendimento em saúde básica em cerca de 1.850 municípios. Não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. É na atenção primária também. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que foram enviadas aos estados e municípios vacinas suficientes para imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 20 milhões e 400 mil brasileiros estão dentro dessa faixa etária. O Ministério da Saúde também já está enviando imunizantes para aplicar a segunda dose nas crianças. Com 5% das pessoas com algum tipo de surdez, o Brasil conta com a Vlibras, ferramenta digital que facilita a rotina de trabalho e estudo desse público e pode ser baixada no site gov.br. A plataforma digital Vlibras já é utilizada em mais de 48 mil sites. Gratuita, ela traduz textos, áudios e vídeos do português para a língua brasileira de sinais, tornando mais acessíveis os conteúdos em celulares e páginas na internet. São realizadas 100 mil traduções todos os dias, com cerca de 70 mil frases treinadas por inteligência artificial. Já são 21 mil sinais que são disponibilizados nessa plataforma, o que representa 30% de aumento em dois anos. E esse aumento tem sido possível com a colaboração da própria comunidade. Colaboração de surdos como o Lucas e o Rafael, que ajudaram a criar animações dos avatares que reproduzem os sinais em Libras. Oi, meu nome é Lucas e este é o meu sinal. Crio sinais para que Ícaro, o avatar do Vlibras, possa ser mais fluente. Sou animador surdo, e os vídeos do Vlibras de como criar as animações dos sinais são didáticos, têm legenda e janela de intérprete. Isso nos ajuda bastante a criar. Assisti os vídeos, pratiquei e vi que estou indo muito bem. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael e meu sinal é este. O Vlibras é uma ferramenta digital acessível para surdos. Ou seja, um robô intérprete de Libras para auxiliar a vida dos surdos nos sites. Traduz o texto para Libras e também pode ajudar a encontrar um sinal através de uma palavra. Isso já é um ganho da comunidade surda digital, graças à tecnologia. No aplicativo Vlibras é possível personalizar os avatares e escolher a cor do cabelo, da pele, dos olhos e da roupa deles. Vale lembrar que, apesar de muito importante, a ferramenta não substitui o intérprete humano e não é recomendada para situações como cursos, aulas, propagandas eleitorais e na televisão, por exemplo. As reportagens de hoje você revê nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.